Vou conversar com o gestor de Aragarças, com muito orgulho, falar com o doutor José Elias. Doutor, uma festa digna, momento exato, escolhendo aí a noite. O senhor, tudo que o senhor pensa em prol da população. Boa noite. Sem dúvida. E o sucesso se deve, Zé, para exatamente, pela dedicação da nossa equipe. Eu acho que, ser professor, ser gestor, vai ser pelo número, né, João? Mas quem sabe garimpar valores da administração sou eu. E eu tenho sorte com as pessoas aqui. Veja a comunidade dos nossos secretários, dos nossos secretários, até os operários se empolgam, vendo o que a gente conduz a administração. Eu, há muito tempo, não tinha oportunidade de conversar com você, principalmente. Quem está querendo, quem quer ganhar um micro-ondas aí? Quem quer receber a sua participação? Quem quer ganhar o ar-condicionado? O entendimento da população da necessidade. Quem quer ganhar o fogão, quatro bocas, lindogães? E quem quer ganhar essa moto maravilhosa aqui? Tão bem organizada, e até a distribuição de bolo para milhares de pessoas, foi feita agora mesmo, você assistiu. E ainda mais esse surteio aqui, de brindes, surteio de prêmios valiosos. É moto, é fogão, é jagadeira, é forno, forninho, micro-ondas. É uma porção de prendas valiosas. Tudo isso para agradar. A nossa administração, Zé Prega, você sabe, sem recursos para grandes obras, investe nas pessoas, é no esporte, na cultura, na música, no teatro, no balé. Investimos nas crianças, nos idosos, mas também, além da educação, investimos na saúde, investimos na urbanização. A Aragasta não tem nenhum porção, toda a iluminação, tapamos os buracos, estamos ampliando o asfalto, igual a outra grande obra, que estava parada há muitos anos, e com aquele jantar do governador em casa, lembrando que não precisa estar presente na minha casa, não precisa estar presente na minha casa, não precisa estar presente na minha casa, e eu estou no jogo de imediato, que é a continuidade do anelviária que foi aí. O estado executado da Barra do Garças, do Pontal, mas estava parado aqui na Aragastas, a ponte do Rio Suspensa, 10 metros de altura, sem o aterro. Hoje já está em obra, desde a ponte até a rodovia do Bom Jardim. E nós aproveitamos o aniversário da cidade para levar, todo dia, dois, três anos de estudante, de funcionários, para conhecer essa grande obra, que vai desviar do centro de Barra, do Pontal, especialmente em Aragastas, esse tráfego de veículos pesados, de carretas, que tem gerado tantas mortes, tanto sofrimento, tantos prejuízos, materiais humanos para a população local. Portanto, a gente chega na Universidade da cidade, nos 76 anos, feliz porque você viu que a multidão que aqui compareceu, o povo está de fato satisfeito com a administração de José Luiz. José Luiz é uma equipe qualificada e o nosso patrimônio maior que nós oferecemos aqui, sem dúvida, é o conhecimento que nós temos com as autoridades de fora. Pelo fato de ter sido político e muito tempo em Goiânia, a ONU chega em Goiânia e em Brasília, sempre encontra ex-corregas, hoje cargos importantes, dispostas a nos ajudar. E é por isso que a Prefeitura tem dado conta de manter um hospital que gasta 600 mil e arrecada apenas 85, graças a essas ajudas que estamos buscando fora. Nós trocamos a rampa de todos os postes, graças também a ajuda, emendas, pagamentais, a ajuda que nós temos recebido. Eu tenho acompanhado você e você é testemunha. É pena que os vereadores não acompanhem, não tem emenda nenhuma de vereador, de ajuda, pedido nenhum de ajuda, porque quando o vereador pede, o deputado que ele ajudou está pronto para colaborar. Nós tivemos ainda aqui, José Prego, na segunda-feira, o evento da maior importância. Foi uma sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, realizada aqui na Câmara Municipal. Foi para homenagear o aniversário da cidade, mas também, numa deferência especial ao prefeito, por ser o José Arias, o único prefeito de Goiás que já foi deputado estadual. Então os deputados aqui compareceram, a sessão solene, uma solididade mais bonita e que o povo também compareceu. Mas sabe o que aconteceu? Cadê os vereadores? Só tinha três vereadores lá dentro. Nem o presidente da casa não apareceu. É um vexame, vira o poder legislativo do Estado, aqui para Aragarças e os seus colegas do Legislativo Municipal, não ter a dignidade, a educação de receber. Eu gamento que isso esteja acontecendo, mas não importa com crítica de vereador. Já me caçaram cinco vezes, eu não me incomodo, porque o povo respalda e não são capazes de apontar nenhum desvio do José Arias. Não são capazes de apontar nenhuma apropriação indepta, nenhuma coisa errada que nós temos feito. Por isso, perdem tempo em nos cansar, porque tem um poder judiciário em Goiás, que sabe cumprir a lei e atende a justiça. Obrigado.